Que bom que nesse horário aqui a gente consegue arregimentar grandes mentes para a área da engenharia, para a área científica. E esse é um momento muito especial aqui no Bandeirantes. A ideia aqui sai de um grupo de alunos que queriam, de uma forma ou de outra, fazer uma atividade ligada à Feira de Ciências. O Bandeirantes esse ano está desenvolvendo a nossa oitava Feira de Ciências, onde o tema está ligado à questão do empreendedorismo e tecnologia. Assim, conversando com os alunos, eles se interessaram, são alunos do terceiro ano, e aí nós entramos num entendimento e eles resolveram me ajudar nessa organização. Na realidade, nós achamos o máximo, porque nós deixamos toda a organização para eles. Então, essa organização toda foi uma tarefa desse grupo aí, que se empenhou bastante, e eu acho que o resultado de estarmos todos aqui presentes é um trabalho deles. Então, a gente já vai agradecendo a esses meninos todos aí. E, então, agradeço também ao professor Piqueira, o professor Piqueira é o diretor da Escola Politécnica, que vai hoje conversar com a gente. Então, eu vou primeiro passar a palavra para os organizadores aqui, tá certo? E, Marina, vamos lá, então, você começa? Então, vamos lá. Os organizadores, essa turminha aqui foi a turminha da organização, e eu vou deixar aqui a palavra para eles agora, porque o comando é deles. Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Marcos, e junto aqui com o pessoal que está organizando essa palestra. Para organizar, basicamente, a gente se reuniu várias vezes, pensou como ia ser tanto antes como depois da palestra, e dividimos as tarefas, e cada um foi fazendo sua parte, a gente sempre trabalhando em grupo, passamos na sala de muitas pessoas aqui para divulgar, e a gente não esperava que ia ter toda essa procura. Um monte de pessoa sabe que ficou de fora, porque uma hora depois de a gente divulgar, já acabaram as vagas. E a gente ficou muito feliz por isso. A gente queria agradecer a vocês. Boa tarde, gente. Eu sou a Marina, acho que ninguém te conhece, mas... O William também está participando aqui com a gente, e o Pedro. O Sharowski também... Gente, ele ajudou a organizar, mas ele está doente, ele não pode comparecer, infelizmente, mas tem que dar o crédito para ele também. Eu acho que foi uma oportunidade muito boa para a gente poder fazer um trabalho que fosse fora do usual, sabe? Do só... É um aprendizado, além do professor-aluno, só na cadeira, sabe? Então, para a gente foi muito bom. Queria agradecer especialmente o professor Nasser, o professor Almeida e o professor Franco, que vieram com a ideia para a gente. E acho que foi realmente o que ele falou, essa questão do sucesso inesperado, que para a gente foi incrível. E eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que veio, quem se inscreveu, quem chegou cedo para tentar entrar, os pais que tiveram que sair do trabalho para comparecer, e principalmente ao nosso palestrante, que está aqui, que é super importante. O professor, ele é titular agora, já faz algum tempo, e virou diretor da Poli, que é um cargo incrível, super autoridade no assunto, ele vai falar um pouquinho para a gente. Eu queria agradecer a sua presença, foi um dos grandes motivos do nosso sucesso. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas, aos alunos, aos pais, aos professores. Eu agradeço pelo convite e fico um pouco apreensivo, porque quando a gente começa uma palestra, a gente pode estar à beira da decepção. Quer dizer, vocês vieram aqui em grande número, e pode ser que vocês tenham uma grande decepção. Então eu tenho um pouco de medo, assim, de começar. Mas eu vou fazer o que eu posso. Vou falar o que eu posso. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu gosto de estar, eu já dei esta palestra em alguns outros lugares, e sempre sai diferente, nunca sai igual. Porque, normalmente, o público é diferente. Eu vou falar algumas coisas, mas, principalmente, eu vou valorizar aquilo que vocês querem saber, aquilo que vocês queiram perguntar. Eu vou contar um pouquinho do que é engenharia, do que é fazer física, do que é fazer engenharia. Vou contar um pouquinho da minha história de vida, e vou falar um pouco de algumas coisas aí, gerais, e depois vocês perguntam aquilo que vocês quiserem. Eu queria começar dizendo o seguinte, vocês estão em uma idade, assim, bastante difícil, crítica. O que será que eu faço? Que curso que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Será que eu gosto disso? Será que eu gosto daquilo? Será que eu sou capaz de fazer isso ou de fazer aquilo? Ah, fulano é um gênio. É muito comum, nessa idade de vocês, as pessoas falarem, ah, tem um fulano lá que é um gênio. Se todos esses gênios que o pessoal aponta aí nos vestibulares brasileiros, se um décimo deles tivesse tivesse feito alguma coisa, nós já teríamos uns cinco ou seis prêmios Nobel, não é? Então não tem gênio nenhum. Começa por aí, bota na cabeça que não tem gênio nenhum. E bota na cabeça que o trabalho é que faz as coisas darem certo. Gerar conhecimento, produzir conhecimento, produzir conhecimento tanto acadêmico quanto tecnológico, requer trabalho. A genialidade sem trabalho não resolve nada. Bastante trabalho com pouca genialidade resolve bastante. Então eu gostaria de começar com essa mensagem. Não se preocupe muito em ser geniais. Se preocupe em ser normais e trabalhe. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que tudo tem três níveis. A pessoa fala assim, ah, o fulano faz engenharia. O que é fazer engenharia? O que é fazer física? O fulano faz física. Bom, tem um fazer física que é simples, né? É fazer lá as matérias, faz a lista de exercício, estuda para a prova, tira nota na prova, faz física. Tem outro fazer física que é, bom, com aquilo que eu aprendi, eu dou aula, faço um trabalho industrial, faço pesquisa, faço pesquisa, uso aquilo que eu já sei e que todo mundo sabe no meu dia a dia. Vai ser um terceiro fazer, que é produzir física. Fazer o que é novo, fazer aquilo que ninguém fez, isso é, em engenharia, é o que se chama inovação. Inovação é fazer aquilo que ninguém fez. Fazer física é fazer aquilo que ninguém fez ainda em física. O cara está lá estudando o colisor de átomos. Fazer física não é fazer todos os exercícios do livro. É muito comum o aluno falar assim, puxa, eu fiz todos os exercícios do livro e batia tudo igualzinho, bateu o gabarito. Bela porcaria. Se tinha gabarito é porque alguém já tinha feito. E se alguém já tinha feito não tem importância nenhuma, só tem de treinamento. Então vocês comecem botando na cabeça isso, que é só treinamento. Fazer um monte de exercícios e acertar todos é só treinamento para uma próxima fase do fazer, do produzir, do produzir de verdade, do inovar. E o homem faz engenharia, faz física, faz muito tempo. O homem fez roupa, vestimenta, fogo, tratou metais, queimou, produziu metais, produziu peças de metais, artefatos, armas, etc. Então o homem entende a natureza, modela a natureza, modifica a natureza, faz muito tempo. Aliás, a nossa espécie sobreviveu por causa disso. Porque ela se dispôs a entender a natureza, a modelar a natureza e a modificar a natureza. A gente faz isso o dia todo. Se a gente não modificasse a natureza, a vida é contra o segundo princípio da termodinâmica. Todos vocês conhecem o segundo princípio da termodinâmica. O segundo princípio da termodinâmica diz que eu fico velho. Diz que uma amizade depois que acaba é difícil reatar. Diz que a entropia dos sistemas sempre aumenta. Todo mundo vai envelhecer. Tem a célebre frase do Bernard Shaw na tumba dele, escrita assim. Falei que isso ia acontecer comigo? Então, o segundo princípio da termodinâmica. Viver é ir contra o segundo princípio da termodinâmica. Produzir vida é mexer com a natureza. É modificar a natureza. E o homem faz isso muito antes de saber física. Não precisou de lei de Newton para fazer pirâmide. Pensa um pouquinho nisso. Os romanos não precisavam saber mecânica dos fluidos para fazer lá os dutos que eles fizeram. Aqueodutos, sei lá o quê. Eles tinham trabalho. Mas o homem sempre quis fazer isso. Entender a natureza. Modelar a natureza. Modificar a natureza. É o que a gente faz o dia todo. Mas esse aprendizado que a gente tem formal na escola hoje, Esse aprendizado formal que a gente tem hoje de física, de química, de matemática, na verdade ele começa com Galileu e Newton, na mecânica, na astronomia. Quando o homem aprende a separar a ciência de religião. Ciência e religião não são duas coisas que uma é oposta à outra. São duas coisas diferentes. São duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Quando uma pessoa compara religião com ciência, ela está cometendo um erro de base. Porque a religião tem lá seus dogmas. A ciência funciona de outro jeito. A ciência funciona pela observação do dia a dia, pelos modelos do dia a dia. E a ciência se preocupa em explicar. E não dizer, isso é inexplicável. Eu posso ser perfeitamente religioso, mas na hora que eu estou no laboratório, eu não posso dizer que a aceleração da gravidade foi 9,8 metros por segundo ao quadrado, porque Deus quis. Isso é preguiça. Está certo? Quer dizer, eu posso ser religioso, mas na hora de fazer ciência eu tenho que ser cientista. Então, quando o homem separou religião de ciência, Galileu propôs o sistema heliocêntrico e Newton, as leis de Newton e o conceito de massa, é que a ciência começou a progredir de verdade. Esse negócio de caiu a maçã, não sei o quê. Vocês sabem por que tem essa lenda aí, que caiu a maçã e aí Newton achou que a força era a mesma? É meio duro de comprar isso, né? O cara está embaixo de uma árvore, aí caiu uma maçã na cabeça dele e ele fala, puxa, é mesmo, a mesma força que atraiu essa maçã faz com que a terra gravite em torno do sol, seguindo uma elipse. Faça-me um favor, vai ter imaginação lá longe. Imaginem quanto o cara não sabia de coisas para chegar a essa conclusão. Então, essa história da maçã ficou como lenda, porque na Inglaterra, na época que o Newton propôs as leis de Newton, teve uma espécie de doença em geral, uma epidemia, na cidade de Londres. E as pessoas foram mandadas de volta, a pessoa falou assim, ó, vão lá para o campo até passar essa praga aqui. Então, Newton voltou lá para a terrinha dele, lá onde viviam os pais, não sei o quê, e lá, pensando nisso, ele propôs as leis de Newton, né? E não é porque a maçã caiu na cabeça dele e ele chegou a essa conclusão. Ele conhecia os trabalhos de Galileu, de Tico Brahe e de mais um monte de gente. É conhecimento isso, né? Então, fazer modelos, o que que é isso? Eu que estou revelando o meu desconhecimento da operação desse negócio. Tá? Como? Você passa para mim? Então vai, então passa o próximo. Mas aí começa esse negócio de medir. Agora eu vou mostrar uma coisa assim, que eu gosto de me divertir. Um tempo atrás, tinha um ricaço, que era dono de um tal de Banco Santos. E esse, já ouviram falar do Banco Santos? Esse ricaço, que era dono do Banco Santos, ele tinha uma coleção de objetos, de cartas, de coisas valiosas, muito grande. Isso foi, no fim das contas, herdado pela USP. E ele queria fazer uma amostra, um museu. E ele queria que alguém desse aula para as pessoas que iam trabalhar no museu, sobre o que que aqueles objetos significavam. E ele me chamou. Então eu aproveitei e tirei lá umas fotos, fiz uns PDFs, então aproveito nas palestras. Esse é o modelo da primeira balança. Esse é o modelo da primeira balança que foi construída pelo homem para medir massa, medir como quantidade de matéria. Vocês sabem medir massa, tanto como quantidade de matéria, como medida de inércia. Então aqui começa a curiosidade do homem. O homem precisa medir. E medir precisa número. E número precisa de matemática. Então, física é observar a natureza. Observar a natureza é medir. Medir precisa número. E número precisa matemática. E às vezes precisa fazer instrumentos de medida. Esse é o homem inventando um instrumento de medida. Isso é uma inovação. O cara bolar uma balança. Imagine o que que era pensar numa balança nessa época. E essa aqui é a descrição da balança. E se alguém quiser, depois eu mando essas slides de um jeito bacaninha para quem quer conhecer essas imagens. Vamos em frente. E aí começa o negócio assim, né? O que que é ciência e o que que é tecnologia? Fazer esta balança. Produzir uma balança nova. É ciência ou é tecnologia? Onde está a ciência? Onde está a tecnologia? Onde está a física? Onde está a engenharia? Onde está a química? E onde está a engenharia química? Então, essa balança, ela é ciência quando alguém pensa em medir massa. Ela é ciência aplicada quando alguém bola um mecanismo de medir massa. E ela é tecnologia quando alguém fabrica em escala para vender para um monte de gente. São coisas diferentes, né? Ciência pura é pensar, ideias. Ciência aplicada é usar as ideias para resolver problemas. Tecnologia é pegar as ideias que resolvem problemas e multiplicá-las, transformá-las em produto. Quando alguém fala em inovação, está falando em fazer produto. Quando alguém fala em ciência, está falando em fazer publicação, ideias. Aí, no Brasil, você vai ter que fazer um papel para isso, um papel para aquilo, um imposto disso, um imposto daquilo. Quer dizer, desburacratizar o país é fundamental para que coisas como a que o Santos Dumont fez, lá em frente, e como o Padre Landel de Moura fez, lá em frente, não sejam apropriadas por outros. Os Estados Unidos é um país ágil do ponto de vista de patente. Os irmãos Wright, eles eram tão bons quanto o Santos Dumont. Nem melhores, nem pior. Eram tão bons quanto. Quem fez primeiro, sei lá eu, quem patenteou primeiro foram os irmãos Wright. Como? Porque eles tinham uma estrutura capaz de fazer isso. Nós vivemos num país mais novo, e isso é sempre um pouco mais difícil. Vocês ouviram aí eu falar do Padre Landel de Moura. Alguém já ouviu falar do Padre Landel de Moura? Algum de vocês já ouviu falar? O Padre Landel de Moura era um padre da Diocese de São Paulo, que fez a primeira comunicação por rádio entre o mar e o porto de Santos. E nunca conseguiu patentear. Fez antes do Marconi. Inventou o rádio antes do Marconi, aqui no Brasil. E nunca conseguiu patentear, porque aqui tem essa burocracia tremenda. Então, pensem um pouquinho nisso. Vocês vão enfrentar isso ao longo da vida de vocês. O nosso país é muito novo. Quem vai gerar riqueza no nosso país é a geração de vocês. O emprego no nosso país não vai ser como o da minha geração. Minha geração era assim. Ah, você fez um colégio legal e entrou numa faculdade boa, você vai ter um empreguinho lá na Embratel, na Telesp, na CESP, Ah, no DR, você vai ter lá seu emprego. Vocês não. Vocês vão ser o emprego de vocês mesmos. Pensem nisso. Vocês vão ser as pessoas responsáveis por gerar riqueza para o país daqui a alguns anos. E para isso precisa ter boa formação científica, não dá para fazer sem boa formação científica, precisa ter experiência de mão na massa e, principalmente, precisa não ter medo da burocracia, que talvez seja o mais difícil. Vamos em frente. Então, está aí o Wilbur Wright e Santos Dumont. Eu gostaria de fazer para vocês esse paralelo, para a gente não continuar fazendo isso com o nosso país. Vamos em frente. Aqui tem outros inventos, outros exemplos de inventos. Edson, Watt, a automação industrial, que é a sucessora da Revolução Industrial do século XIX, e a telefonia do Graham Bell, engenharia de telecomunicações e tal. Um dia eu fui professor de física. Faz tempo. Já fui professor de física. Então, vou fazer uma pergunta de física para vocês. Todos esses inventos aqui se fundamentam em que fenômeno físico? Indução eletromagnética. Indução eletromagnética. Faraday. Faraday. Sabe o que é o fenômeno da indução eletromagnética, né? Todo mundo sabe o que é. O Faraday fazia uma brincadeirinha assim. Tinha lá uma espira, ele media a corrente lá na espira. Ele mexia o ímã lá perto da espira e dava lá uma correntinha. E alguém falou para o Faraday. O que você vai fazer com essa porcaria dessa corrente? Essa corrente minúscula, o que você vai fazer com isso? Nada. Internet. Transmissão de energia. Geração de energia elétrica. Transformação de energia mecânica em elétrica. Carro. Ônibus. Trem. Vai por aí afora. Esse mundo novo. Televisão. Então, também é outra coisa. Não despreze o conhecimento. Não tem coisa pior do que a pessoa que despreza o conhecimento. Então, tomem cuidado. Eu, quando dava aula, eu dou mais aula para a sorte dos alunos. Mas, quando eu dava aula, eu era meio mal educado. Então, às vezes, os alunos falavam assim, pô, senhor, para que serve isso? Eu respondia, para você, provavelmente, para nada. Toda vez que vocês tiverem vontade de perguntar isso, lembrem dessa resposta mal educada e lembrem do Faraday. Se o Faraday pensasse, para que serve aquela correntinha de um imã perto da espira, ninguém apertava nada na internet hoje e mandava Twitter para coisa nenhuma. Está certo? Então, não desprezem o conhecimento e saibam que vocês estão aprendendo que para alguma coisa serve. Para alguma coisa vocês vão usar um dia. nem que seja para ilustrar uns bits do seu cérebro. Nem que seja para isso. Bom, vamos em frente. Agora, eu queria falar um pouquinho de uma outra coisa importante na ciência, que é uma coisa que está pegando muito atualmente. que é a extensão dos sentidos. Os instrumentos de medida são as extensões dos sentidos. No mundo de hoje, você tem tomografia, ressonância magnética, radioterapia, recuperação da marcha em lesados medulares. Imagina, isso está adiantadíssimo no mundo. Quando que a gente podia imaginar que uma pessoa tetraplégica, hemitlégica, paraplégica, pudesse ter a esperança de recuperar pelo menos uma parte da marcha. Isso aqui está ligado com a extensão dos sentidos. No uso da ciência para a criação das extensões dos sentidos. A ciência está aí, em volta da gente para fazer isso. Eu gosto também de falar aqui de uma coisa importante. Que a gente deve pensar, eu imagino que a gente deve pensar, sempre na espécie humana. E não esquecer o segundo princípio da termodinâmica. porque tem gente que acha que a energia vem do nada. A energia vem do nada. Então vai lá na televisão, meu nome é Camila Pitanga e eu sou contra a usina de não sei o que. Vai tomar banho. Vai estudar. Vai estudar. Como você pode ser contra a usina de não sei o que que se quando você chegar na sua casa você vai usar o Twitter, você vai usar o Facebook. Você acha que isso não gasta energia? Sabe quanto gasta de energia? Twitter, Facebook, só para vocês saberem. Não tem pincel aqui. Mas tem um pincelzinho. Mas não precisa escrever uma bobagem. Log na base 2 de E. Desculpe. Log de 2 na base E. Cada bit que você apaga você gasta de energia log de 2 na base E. Alguém vai falar em Joules. Alguém vai falar assim mas esse número é muito pequeno. Todos vocês sabem que você pega um monte de numerinho pequeno e soma e dá infinito. Então precisa ter responsabilidade. Precisa conhecer com responsabilidade. Então você é contra construir usina hidrelétrica? Me diga como você vai resolver o problema da energia. Você é contra a usina nuclear? Me diga como é que você vai resolver o problema da quimioterapia e radioterapia. Da fabricação de tecnéstio por exemplo para tratamento de câncer. Então antes de ser contra qualquer coisa tecnológica pense na alternativa que você pode propor. Porque não adianta nada você não querer que faça usina hidrelétrica e você ah eu ando de bicicleta pega aquela bike né eu sou caipira eu sou uma pessoa do interior mas aqui em São Paulo você fala assim ah eu vou pegar minha bike pega a bike aquela bike que custa sei lá mil reais sujeito anda de bike põe a bike naquela naqueles carros grandes como é que chama aquilo? então põe a a bike naquele carrão que gasta 30% a mais de energia do que qualquer outro carro e portanto gera óxido de enxofre e nitrogênio 30% a mais do que qualquer outro carro pega a bike e vai para o Ibirapuera ou para a cidade universitária aí estaciona lá SUV é isso que chama? estaciona SUV pega a bike dá lá uma volta põe a bike de volta chega em casa toma um banho de duas horas e manda lá no Twitter olha gente sabe estou salvando o planeta eu ando de bike então pessoal esse conhecimento esse conhecimento vocês tem que ter vocês tem que tomar posse esse conhecimento crítico eu vi uma carta de uma menina da marinha outro dia fantástica falando assim ah o Brasil é o país dos forqueiros não sei mais o que não sei mais o que que eu nem sei falar o nome porque eu nunca não vejo mesmo mas aí ela propõe e fala assim ah é porque a gente faz a gente vai lá e bate palma então vamos bater palma para o conhecimento vamos trabalhar atrás do conhecimento sempre é só assim que nós vamos ter qualidade de vida vai em frente e hoje nós temos uma nova ciência hoje nós temos uma nova ciência o homem entendeu a evolução as ciências biológicas se aproximam das ciências exatas e das ciências humanas não dá para falar de genoma sem falar em direito não dá para falar de engenharia genética sem pensar em prevenção e terapias tudo isso está junto não existe mais conhecimento compartimentado não dá mais para uma pessoa achar que ela sabe bem uma coisa se ela não tiver uma visão de conjunto então depois que o Charles Darwin propôs o modelo evolutivo e que as coisas se concatenaram no genoma na engenharia genética não dá mais para a gente achar que ciência comportamental não tem nada a ver com neurologia que por sua vez não tem nada a ver com física que por sua vez não tem nada a ver com matemática e vai por aí afora vamos em frente voltando o que faz o cientista publica 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 ou borre está certo e quando a gente publica alguma coisa esse é um novo conflito hoje tem essa febre de publicação mas eu não vou tocar nesse assunto porque esse é um conflito acadêmico entretanto tem gente que gastou 15 20 anos demonstrando o teorema de Fermat isso é fazer ciência de verdade é não se preocupar em ser medido por numerinhos e também não se preocupar com tutela preconceituosa essa tutela preconceituosa sobre as células tronco ou coisas do gênero isso precisa ser visto sempre volta um slide essa história das células tronco etc é sempre algo que precisa ser visto a essa luz aqui e não a luz de nenhum tipo de preconceito e isso a gente só faz com conhecimento com conhecimento maduro vamos em frente mais um continuando o que aconteceu no começo do século 20 o que aconteceu no começo do século 20 o homem aprendeu a explorar o mundo microscópico o homem aprendeu a explorar descobriu a radioatividade descobriu o eletro fez modelos atômicos avançou em microscopia com grandes implicações em biologia e medicina isso mudou uma porção de coisas graças a isso graças a isso tem o transistor o transistor aparece quando o homem começa a entender o mundo microscópico aparecendo o transistor aparece a miniaturização da eletrônica e tudo isso que vem como decorrência disso avanços em microscopia implicações em biologia e medicina eu queria voltar voltar a uma coisa imagens médicas hoje fala a verdade é assustador né se olhar assustador no bom sentido o que os caras conseguem obter de imagem médica uma ressonância uma ressonância magnética uma tomografia o processamento do sinal para chegar naquela imagem o processamento do sinal veio do conhecimento que o homem adquiriu ao ir à lua a tirar fotos lunares então voltando todos esses avanços aqui da miniaturização da eletrônica e do processamento de sinais mudaram a qualidade de vida das pessoas essencialmente a ciência está para mudar a qualidade de vida das pessoas mais um pouquinho então tem implicações em epidemiologia e imunologia porque o Brasil é importantíssimo nisso todos vocês conhecem o negócio da revolta da vacina quer dizer como como se tratou preconceituosamente um fato científico tão importante quanto a vacinação das pessoas então tudo isso que eu estou mostrando aqui é um conhecimento que vai cada vez maior que vai cada vez isso aqui é uma carta do Seib falando que vinha para o Brasil e tal combinando com alguém para vir visitar o Brasil o Brasil é desenvolvidíssimo nisso o Brasil é muito desenvolvido nisso vamos então voltando falando ainda do mundo microscópico nós temos no mundo microscópico a descoberta de Einstein do efeito fotoelétrico da relatividade geral do movimento browniano é uma coisa engraçada assim né eu dou aula numa escola de engenharia escola de engenharia como qualquer outra e as vezes os caras falam assim ah por que o aluno precisa saber física moderna não precisa para que saber relatividade se não soubesse relatividade geral não dava para fazer a correção no GPS graças a relatividade geral é que o GPS funciona com a precisão que a gente conhece então a relatividade geral é algo que o Einstein propôs mais ou menos em 1920 né e que ninguém achava que tinha grande importância a não ser na cosmologia ah não estou preocupado com buraco negro com big bang estou preocupado em andar na rua bom a relatividade geral ajuda a andar na rua porque a relatividade geral ajuda a você ter um GPS mais preciso vamos em frente não vou mais falar muita coisa disso vou falar um pouquinho do Heisenberg vou falar um pouquinho do Heisenberg vou falar um pouquinho do Heisenberg para falar do princípio da incerteza falar um pouquinho do princípio da incerteza vocês sabem o que o princípio da incerteza diz que é impossível medir duas grandezas físicas complementares com precisão arbitrária ou seja eu não sou capaz de medir posição e velocidade ao mesmo tempo com a precisão que eu quiser se a precisão de medida de posição for alta a precisão de medida de velocidade é baixa se a medida de velocidade é boa a de posição é ruim e vice-versa o princípio da incerteza é uma importante quebra de paradigma na medida e ele tem uma importância muito grande na mecânica quântica e ele gera o conceito de superposição em mecânica quântica em mecânica quântica vocês não sabem vocês não sabem se o estado desse circuito dentro dessa caixa é zero ou é um a gente pensa que de duas uma ou ele é zero ou ele é um mas ele não é ele é uma superposição do estado zero com o estado um é a história do gato o gato está morto ou está vivo ele está morto e está vivo não é ele está morto ou vivo o que tem aqui dentro o estado desse circuito é zero e é um ao mesmo tempo o que que isso vai gerar o computador quântico o processamento paralelo ao geral ao geral o computador quântico o processamento paralelo nós vamos ter daqui a uns 15 20 anos computadores quânticos muito menores do que esses que nós temos aí mas muito menores muito menores que vão ter que ser comandados por voz ou talvez até por sinais cerebrais é para isso que a gente é nesse sentido que a gente está andando de ter computação quântica e de ter computadores que vão ser comandados por sinais cerebrais e que portanto eu vou poder falar vai ser difícil ser professor porque vai dar para um passar a cola para o outro sem mudar de lugar parece ficção científica mas não é então a computação quântica ela aparece no princípio da incerteza e computação quântica é quase realidade já tem computadores quânticos de poucos que o bits mas já tem em vários lugares do mundo então é uma mudança de paradigma da computação o princípio da incerteza que é de 1915 talvez não sei exatamente mas vamos em frente é isso aí o Einstein morreu e deixou esses desafios o campo unificado a eletrodinâmica a eletrodinâmica quântica e a teoria quântica relativista isso é um rascunho do Einstein pode pode o ricaço do banco Santos ter um rascunho do Einstein ele tinha está aqui esse é um rascunho do Einstein ele devia ter um monte espalhado que o cara conseguiu então aí então os novos desafios da ciência são esses são coisas que estão muito longe do nosso dia a dia vamos em frente mas a física do século 19 a física do século 19 gerou essas conquistas ó do século 20 materiais de alto desempenho laser e fibra ótica tecnologias de saúde tecnologia de imagem exploração do espaço telefone mecanização da agricultura eletrônica aviões vai por aí afora algum de vocês consegue imaginar o mundo de hoje sem uma dessas coisas? e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto